Sejam bem-vindos ao canal do Marco e hoje estamos com mais um vídeo de dica rápida, cara. Hoje eu vou mostrar pra você como que você pega água para você sempre ter água e matar sua sede e não morrer de sede e não ficar por aí chorando dizendo que o jogo é difícil e que você sempre tá com sede e que você não tem água pra beber. Muito bem, nós estamos aqui no nosso acampamento. A primeira coisa que vamos precisar é de água suja. A gente tá aqui na floresta, agora estamos passando pelo ermo, chegamos à costa nesse momento. Na costa nós vamos pegar água. Vamos pegar aqui 30 garrafinhas de água. Pronto. Gastamos 30 de energia pra pegar 30 garrafas. Agora a gente volta para o nosso acampamento. Bonitinho. Nossa, é uma caminhada longa, hein? Caramba. Aqui no nosso acampamento nós vamos precisar fazer algumas coisas. Nós vamos largar a água no acampamento e vamos aqui pra aba de craft. Você vai precisar liberar essa pesquisa de água limpa. E para fazer água limpa você vai precisar de filcro e panela. E também uma fogueira e da água suja que a gente já pegou. Sempre tenha panelas. E caso você não tenha, se vira com as latas mesmo. Mas eu não sugiro que você gaste as latas porque você precisa da lata pra fazer o filtro. Beleza. Chegamos aqui no próximo quesito. O filtro. Vamos precisar de latas, obviamente. Pano. Carvão. Cola de osso ou fita. Cola de osso. Você vai precisar de ossos recentes e água suja e pano. Ou você pode fazer com peixe e água suja. Ou você pode fazer com ossos, água limpa e pano. Daqui da esquerda pra direita o que produz mais cola é o peixe e a água limpa e o pano. Pois bem. Vamos adiantar logo aqui. Eu estou sem carvão. Logo eu vou precisar de madeira. A gente vem aqui cortar lenha. Cortar lenha com a própria mão mesmo. Vamos cortar aqui vinte pedaços de lenha. Vinte cravetos, sei lá. O que você prefira chamar. A gente faz uma fogueira. E a gente vai aqui fazer o carvão. Você vai precisar de machado. E você vai precisar de panela. Vamos lá. Fabricando o carvão. Coisa mais linda. Muito fácil. É complexo você fazer água. Mas é fácil, tá? Complexo, porém fácil. Agora a gente vai fazer filtro. Eu já tenho filtro, tá? Eu só vou fazer um aqui só pra demonstrar. Beleza. Fizemos o filtro. Cola a gente já tem. Porque obviamente a gente conseguiu fazer o filtro. Agora a gente vai ferver a água suja. É só clicar nessa aba aqui. E ferver a quantidade que você quiser. Vamos lá. Ferver as quintas que eu peguei. Estamos fervendo. E esse jogo é o seguinte, mano. Pra você fazer uma coisa. Você precisa de uma série de outras coisas. É basicamente uma sobrevivência ultra realista. Então, sempre esteja atento nesses itens que a gente precisou utilizar. Pra você estar sempre pegando eles e ter a quantidade necessária. Pra não te faltar. E aqui a gente já tá com a nossa água limpa. Vamos jogar aqui no acampamento. Pronto. Temos bastante água pra matar a sede e não morrer. E o último vídeo eu ensinei a pescar. Então, você já não vai mais nem morrer de sede, nem de fome. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Compartilha pra alguém que tá precisando. Comenta aí alguma coisa legal que você achar. E nos vemos no próximo vídeo. Eu vou deixar aí no final do vídeo a indicação de algum outro vídeo que talvez seja útil pra você. E aí você assiste e dá essa força aí. Valeu e até a próxima. Não posso esquecer que eu tô fazendo live, tá? De DR. Segunda e sexta-feira das 7 às 9 da noite. Se você tem alguma dúvida, cola na live. E se não tiver dúvida, cola lá só pra se divertir, pra gente jogar junto e foda-se. Valeu, fui.